Eu sou Santiago de Gasperi, parte do projeto de Nacal Wines e também aqui estamos apresentando um pouco também do que acontece na bodega Colorado Chico, que é a vinícola onde o Nacal funciona, mas outros projetos também fazem os vinhos aqui, então é bem interessante. Olá, eu sou Nico Monforte, também sou enólogo e socio de Santiago de Nacal Wines e sou parte, por parte da família, de tudo o que é a bodega Colorado Chico e o que acontece aqui dentro, muito contento de recebê-los e mostrar-lhes tudo o que fazemos aqui na vinícola, funcionam hoje cinco projetos de diferentes enólogos ou viticultores. O Nacal vai ser um dos mais importantes dentro da bodega e como viram-te a gente também tem vermouth, tem vigiano, tem caravana, tem Colorado Chico, é como uma super paleta de distintos estilos de vinhos. Vamos experimentar um pouco também do que é fora do Nacal, o que é feito aqui também, dentro da vinícola, para entender que aqui fazemos vinhos pelo menos de quatro regiões diferentes, mais de quinze tipos de uva, vinificações muitas. A fermentação ocorre mais ou menos aqui, tudo é com crescimento, esses tanques aí, um pouco desses que vocês têm por trás e lá embaixo, que agora vamos na sala Nacal, que tem também um espaço com temperatura mais controlada. Por exemplo, o Nacal é uma vinícola solidária, que é uma questão legal que funciona aqui no Uruguai, que é uma vinícola dentro de outra. Ah, chama vinícola solidária, é uma entidade de vinho. Sim, compartilha a responsabilidade dentro de uma vinícola. Mas todos os vinhos são elaborados por vocês? Mais ou menos, tem vários que... Nico é quem faz parte mais de todos os vinhos. Eles contratam o trabalho, já contratam o Nico e falam, eu quero um vinho de... E, bueno, aí como... depende do tamanho do que é o projeto, temos duas modalidades. Um dos tipos que... a modalidade que se começou era, se colocasse que objetivo de vinificação havia e que tipo de uva se queria e se entregava a botella pronta e tinha um custo de botella pronta, final, na porta da bodega, completamente legal. E depois tem um serviço, em que se faz um serviço por quilo, por vinificação, e depois embotellado, etiquetado, toda etapa a parte. E essa pessoa pode ser dono das uvas, por exemplo, e ele te diz o estilo de vinho que ele quer? Que ele quer, sim. E tem algum estilo de vinho que, se alguém pedir, você não faz? Porque não combina com o que você quer? E, bom, temos tido algum projeto que não temos entendido ou que vai para outro lado de o que entendemos que tem que fazer, ou não é claro, ou não é viable, ou não suma para nenhuma das duas partes. Também corresponde a nós dizer que o que você está fazendo não tem... pode fracasar a curto prazo, e não tem sentido cobrar um serviço uma vez quando o projeto cai, quando termina. Ou seja, a ideia é poder dar continuidade aos projetos e assessorá-los em tudo o que se possa, porque é parte de... tudo o que saiga bem de aqui dentro repercute para aqui dentro. Se um projeto sai de aqui dentro, mas nasce mal e termina mal, também fala de aqui dentro. Claro, claro. Ou seja, a ideia é como um assessoramento completo. É sempre gente que tem vinhedo ou, às vezes, a pessoa não tem vinhedo? Não. A maioria das vezes é pessoa que não tem vinhedo, que tem vontade de fazer um vinho... E compra uva. Compra uva ou até a gente mesmo faz assessoria ou roubação do vinhedo do único. Eu tenho uma pergunta. Os vinhos na Calwai são vinhos que têm menos intervenção, levedura natural e tal. Vem um enólogo aqui de outra vinícola associada fazer o vinho dele, utiliza os seus equipamentos, mas ele adiciona levedura. Você está fazendo o vinho seu aqui, isso irá interferir. Pode interferir, pode interferir. Então tem uma regra que você fala, olha, meus vinhos estão sendo feitos com leveduras nativas. Se você vier com levedura selecionada comercial... Normalmente a gente tenta fazer uma gestão disso, porque até dentro da vinícola tem espaços. Então, por exemplo, se tem alguém que quer fazer uma coisa específica, eu quero testar essa levadura. E a gente faz muito vinho em caixas menores, que são feitos, por exemplo, em um espaço. E muito vinho em caixas. E muito vinho em caixas. E muito vinho em caixas. E do outro lado, que não se vê, há muitos tanques de 500, 300, 200 e 100 pensando nisso. Em poder manter tudo separado e todo micro lote marcado e diferenciado para não revelar. Por suposto que perdemos algum controle da fermentação, passa natural. Buscamos, incentivamos e, inclusive na prática, estamos quase militando a levadura nativa. Há outra coisa, que é o agregamento de sulfatos para outras pessoas. Em o que é Nacal Wine estamos convencidos e fidelizamos o que entendemos. E para outro tipo de projeto, esse tipo de vinho, talvez o necessita. E talvez o proprietário do vinho, o que quer fazer. Mas não agrega um sulfato. Nacal não. Nunca. Nacal não agrega sulfatos. Em alguma partida... Em alguma partida. Para todos os secretos desse vinho... Super higiene, cuidar dos recipientes, recipientes novos, limpieza... E pH também. pH, taninos, boa acidez, gases inertes... A gente também procura muito separar no ponto de uma boa acidez, bom pH, bom pH, mas não do álcool alto. Até porque é uma questão de risco de chegar a um ponto de maduração que tem risco de enfermedades. E há algo que estamos dispostos a assumir os riscos. Também é algo que nos passa. Sabemos que temos riscos. Estamos dispostos a correr os riscos. E temos tenido as consequências de correr os riscos para bem e para mal. Quando os pastizales estão altos e tem as flores... Isso gera que há muitos insectos flores. A muitos insectos, sobretudo, que combate as plagas naturales do vinho. Ok. Mas não podemos deixar que cresça demasiado, porque interfere com o processo da uva. Então, cortamos quando a outra fila já está em um nível... Já está em um nível bom. Agora já está em um momento em que já podemos cortar e deixar que a outra siga crescendo. E depois ir balanceando. Uma fila assim e uma fila não. É uma forma muito natural de manter um equilíbrio no vinho, sem ter que estar agregando insecticidas. Que isso não vai ser agregado desta forma. Hoje ninguém mais quer isso no vinho. O consumidor agora quer vinhos limpos, não é? Exatamente. E aqui temos alvarinho? Aqui temos alvarinho. Como o alvarinho se deu bem no Uruguai? Todos têm alvarinho agora? E que em Galicia chove uma quantidade de chuvas muito parecidas com o Uruguai. Alguns anos chove mais que no Uruguai e outros anos chove mais aqui. Ah, não sabia disso. E está em frente ao Oceano Atlântico igual que Uruguai. Então tem muito sentido que o alvarinho... Claro, claro. Se dá muito bem nas zonas atlânticas com chuva, perto do água. E a sua cepa de origem é espanhola, não portuguesa. Não, espanhola. Espanhola, alvarinho. Alvarinho espanhol. E tem muitas diferenças em função do suelo também em Uruguai. Aqui estamos em um suelo arcilloso. Arcilloso e calcário. E o alvarinho dos suelos arcillosos e calcários, suele ser o alvarinho mais típico de intensidade, de muita intensidade, de muita fruta, de uma boca bastante grande. Sempre com acidez, sem ser uma acidez muito marcada. Ou seja, é uma acidez intensa, sem assustar. Ok. E com muita boca e muita fruta explosiva. Bem explosiva. Bem como o típico alvarinho de Galicia, que se pode encontrar em várias partes do mundo a uma botella. Agora, o que se vê em toda parte aqui, é a mesma origem de alvarinho ou não? É a mesma de bolsa, é a mesma de garçom, todos são... Tem um viverista em Uruguai, tem um ou dois, que são os que nos provém das mesmas plantas. Ok. Mas eu acho que é muito mais impactante o suelo... A região onde está? A região, sim, que o clon. Pelo menos na nossa experiência. O suelo este que é de Juanicó, de arcillas, dá esse tipo de alvarinho de muita boca e muita, muita explosão e intensidade. Ok. O suelo de granito que temos em garçom, por exemplo, nós temos viñedos em garçom, e fazemos um alvarinho de aí, que incluso saiu o melhor alvarinho fora de Iberia, o de Canter. Parabéns! Que é o cru, excepcional alvarinho. Esse alvarinho... Mais mineral. ...viene de um suelo de granito, e é muito mais mineral, muito mais austero, mais lineal. Ok. Não tão explosivo em aromas, e não tão graso. Que funciona muito bem com crianzas em barriga, crianzas em fúdres, se dá muito bem com a madeira. E é outro estilo de alvarinho, não tão típico, digamos, em imagem país, eu acho que sim. Eu acho que hoje, é mais importante que o TANAP. A esse nível. Para Uruguai, é mais importante. E expressão, né? Porque o alvarinho, o que tem é que... É uma variedade muito demandada por o consumidor, em muitos países referentes. Em Estados Unidos, em Inglaterra, em Brasil, em mercados onde realmente está todo o mundo do vino tratando de entrar. O alvarinho é uma variedade que os consumidores querem, e não conseguem porque há pouco ainda. Ok. Por uns anos vai haver pouco. Já está todo o mundo do vinho plantando e producendo alvarinho. A Isabela, ou Frutilla, como nós chamávamos, não tinha cor, não tinha acidez, e não tinha... Não tinha estrutura, então. O corte das duas fazia um vinho apetecibe, e que o consumidor de vinho de mesa de todos os dias estava acostumado a esse tipo de vinho. Isso era em que ano? Era garrafão de 10 litros. É, anos 60. Mas isso era o TANAP? Então o TANAP e Isabel, mais ou menos. Mas chamavam de arriague o vinho? Não. Chamavam de arriague, sim, porque não se conhecia que o arriague era o TANAP. Isso foi confirmado por um francês, um professor da Universidade de Montpellier, de viticultura, que chegou em Uruguai e visitou. E disse, mas esse aqui é o TANAP. E aí começou... É recente então, né? 60 é recente. Para nós, pelo menos. No Uruguai, as primeiras plantações de TANAP foram fins do século 19. 1875, por aí que chegaram as primeiras podas. E daí fizeram uma enxertiva. Mas quem fez o primeiro TANAP em pureza aqui no Uruguai? E nossa empresa começou a trabalhar desde 78, 79, para fazer envelhecido em Carvalho. Não era barriga naquela época, porque não se utilizava barriga. Era barriga. Era barriga. E aí fundou uma empresa com duas famílias que tinham uma pequena vinícola. E era uma empresa Passadores, Carvalho e Mucci. E eram três famílias. E na Catalunya ele fazia vinho também? Desde 2 de abril de 1752. 1752. O meu avô era a sétima geração. O pai foi oitavo. O avô chegou, era enólogo de Vila Franca de Penedes. Estudou lá e chegou aqui no Uruguai no ano 1930 e em 1931 começou a produzir. A primeira safra no Uruguai. Mas no Uruguai já tinha algumas vinícolas anteriores. Se a gente considerar o padrão de qualidade de vinho fino, Carvalho é a mais antiga em operação. Quando o pai começou, ele saiu da Santa Rosa, que era a maior vinícola do Uruguai, em todos os níveis. Desde vinho de mesa, Carvalho, até vinhos finos. Os vinhos finos começaram com o nosso avô. Ele começou a fazer vinhos brancos e tintos. Sempre foi vinho fino na Carvalho? Não. Ele continuou mantendo os vinhos de mesa também. Ah, ok. Não tinha vinhos de 10 litros, 5 litros, 10 litros e depois os vinhos finos era a garrafa. Mas aí o pai já, o meu avô, coitado que tinha ficado bem, trabalhou 10 anos. Em 1940, ele teve um AVC e ficou impossibilitado de continuar trabalhando. E a empresa que ele tinha pego em 31 de 100 mil litros de capacidade tinha chegado a 5 milhões de litros. Nossa! De 300 mil litros a 5 milhões de litros. Aumentou 20 vezes em 10 anos. Chegou, Fernando. E aí o pai, com 16 anos, em 1940, teve que entrar na empresa representando a família. Claro. E aí continuou trabalhando 30 e poucos anos na Santa Rosa, que se transformou na maior vinícola e melhor em todos os vinhos. E o pai, ele procurava os lugares assim, ele tinha bastante dinheiro para comprar os lugares assim, ou ele começou... O nosso pai? É. Nunca teve bastante dinheiro, porque ele teve que abrir mão de muito quando se separou da Santa Rosa. Sim. Mas o que ele permitiu se abrir foi ter feito o Chattolacá, que pertencia à sociedade. Ele disse, não, vocês ficam com o Uruguai, eu fico com o Brasil, ou eu fico com o Uruguai e vocês ficam com o Brasil, vocês decidem. Mas como eu sou, o pai foi que fez o Brasil sozinho, ninguém apoiava muito os sócios, nunca iam lá. Eles escolheram ficar com o Uruguai, que era bem maior. Mas ele é sócio da Santa Rosa? Claro, então era da família Carrara. Aca foi onde começou em 1914, o primeiro pisano comprou terra, que eram 3 ou 4 hectares, e agora são 15 hectares aca. E depois temos outro viñedo dentro da zona de Progreso, com outras 15 hectares, em uma zona um pouco diferente. E esse viñedo, quantos anos? Bom, esse viñedo agora tem uns 22 ou 30 anos. Queria que você sepa. Isso aqui é a Nat? Isso aqui é a Nat. Isso aqui é a Nat. Aí foi implantado o primeiro. Sim. Que teve recambio, não? Sim. Com os anos, mas agora é a Nat. Alguma parte histórica. Aca foi onde começou a bodega. que, em 1924, fez o primeiro vinho, o abelho dos três irmãos que estão ao mando da vinícola. Estes são os tonelhos originários, que vinham desarmados de Europa, em barco, e agora já não estão em um... Estão só no modo de recorde. E aqui tem parte dos diferentes tipos de espumantes, método Jean Piano que fazemos aqui na bodega. Pensamos que o valor que tem Uruguai, em contraposição aos grandes produtores mundiais, é a diferença, a individualidade, a unicidade de cada produtor e o estilo de los vinhos, que cada vez se perde mais. Por isso somos como o chef que tem seus restaurantes, a gente não vai a lenar a pança, aí vai a provar, digamos, a cocina de esse chef, o que o tipo, a cabeça dele, em definitiva. E nos produtores uruguaios passa isso, na grande maioria está a cabeça do produtor. Ustedes han visto que isso segue sendo uma empresa familiar e pequena, mas satisfacções muitas vezes não são... não vêm da mão do direita. Sim, verdade. As satisfacções vêm por outro lado, e nós valoramos muito isso. Valoramos viver aqui, viver cerca da Bíblia, que nossos filhos e nossos nietos se críen aqui, neste lugar. E como sempre. E como sempre. É uma grande satisfação que você vá ao exterior e o reconheça a um como produtor de vinho de calidad. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E isso de ir... De a vezes encontrarse com gente... Compro seu vinho... Sim, sim, sim. ...en Estados Unidos, o compro em Polônia, não sei, República Checa, ou na isla de Aruba. Sim, é uma vitória. É uma vitória. A verdade é que sim. Estamos justamente nombrando a parte de italiano a Pizzano e a Rechea por parte de minha mãe. Digamos, de origem Paz. E esse vinho foi criado em honor a minha mãe. Porque sempre nós salíamos com o vinho e falamos... Pizzano, Pizzano, Pizzano. E minha mãe em determinado momento nos disse... E vocês são meio vascos. Têm a parte de influência nossa. Digamos, de os vascos. E vocês estão viajando... Daniel disse... Estão viajando por o mundo... Hablando francês e inglês. Eu os mandei a estudiar. E Daniel disse... Mamã, tenés razón. Faltava... Era o reconhecimento. E acho que é algo que a vezes nos cuesta... A vezes nas empresas familiares... É, digamos, otorgar o reconhecimento. Porque é tudo tão natural. Sale tudo de adentro. Que a veces vos decís... Então, sim. Veni de ver a sua mãe... Agradecer a sua mãe... Agradecer a sua mãe... Agradecer a seu padre... Agradecer a seus irmãos. Digamos... É parte, digamos... De... 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 Da... e eu acho que nós de esta forma quisimos reconhecer a minha mamãe. E essa foi a primeira? A Recher, a primeira coisa é a Recher. Não, essa é a segunda. E eu quis compartilhar, não a primeira, que me gusta, porque a primeira foi um ano excepcional. Estávamos esperando o 2000. A gente veio e me disse, vocês têm que sacar um vinho premium. Um vinho de alta gama porque agora a gente quer esses vinhos. E, bom, o dia que se den condições especiales para obtener um vinho, o sacaremos. Mientras tanto, vai seguir saindo o RPF. Porque é o que há demanda. Não podemos dizer algo que não existe. Então, quando apareceu no 2000, saímos com o primeiro a Recher, o Sao Pizano a Recher. E hoje traje o 2001, porque foi um ano que não foi tão maduro como o 2000, ou 2002, que teóricamente seria um vinho excepcional. Mas o tempo me otorgou, justamente porque também tem que escutar a uva, o viñedo, a gente, mas também tem que escutar o vinho. E o vinho me otorgou a oportunidade de poderlo provar no tempo, e encontrar matices que não encontro em um ano maduro. E a evolução, hoje, para mim, é superior porque encontro não só fruta madura, e encontro também sutilezas que vem por o lado de aquilo que não estava tão maduro. Ou seja, não tudo o perfeito te vai otorgar, ou o que um creu que é perfeito, te vai otorgar a excelência. Também da imperfeição, obtenemos a beleza. Então, a mim me deu essa oportunidade de dizer, bom, olha, muito carinho, muita dedicação, mas aquilo que parecia que não, no final era, digamos, essa cenicienta, digamos que, não sei como é em Brasil, cenicienta, não, tem cinderela, é? É, cinderela. Cinderela. Digamos, bom, depois terminou sendo uma princesa. Sim. E, bom, para mim é uma princesa. Que privilégio. Se eu me fosse divorciar de uma queridíssima mulher, e eu conseguisse uma veterana como essa, eu caçaria com ela. Certamente.